é gente ninguém tá conseguindo aqui hoje não tá vendo ó ó dá uma olhada o pessoal aqui ó a minha parada estocada lá agora azeitona tá saindo da lata E aí É, velho, tá tenso o terreno aqui, mas vamos que vamos, valeu demais, cara, trancos e barrancos aí, literalmente, que visual, cara, que visual, bicho, esse passeio, aí ó, esse passeio não tem esse perrengue, cara, que graça que tem, perrengue não, né, emoção, passamos aqui algumas idas e vindas no barro, todo mundo se ajudando aí pra tirar as motos atoladas, né, pô, cara, que show de bola, gente, curti demais, 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 demais na conta, demais, demais, vai lá, Fabião, aqui ó, descidinhas, mega blaster íngremes, e show de bola, show de bola, olha galera, que visual, velho, que visual, cara, tá, tá quase 90 graus essa, essa descida aqui, ó, freio motor aqui, ó, todo vapor, deixa o Fabião passar, peraí, vai lá, Fabião, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, pode ir, o Marcelo e a Andréia não conseguiram subir com a Veistron, é, mais pesada, tal, tava parando muito lá na, na valeta, então eles ficaram esperando a gente lá embaixo, né, e vamos que vamos, cara, agora só alegria na descida, muito bacana, cara, esse aqui não é passeio pra gente de geleia não, viu, tem que tá afim de se sujar, eu vim com calça clara, minha esposa com certeza vai me puxar as oreba, mas, show demais, bicho, que aventura, deixa o Fabião ir, mantenho uma distância segura aqui dele, e a gente vai indo, eu, obviamente, tirei minha jaqueta, que começou a fazer muito calor aqui, né, é, e agora vamos a nossa descida, esse pedacinho que tá mais crítico, então, a gente já sabe mais ou menos aqui, onde pegar pra não atolar, certo? Deixa o Alexandre ir, vai o Lucas, vai o Fabião, depois eu vou. É o primeiro passeio do Lucas com a gente, ele perguntou, cara, todos os passeios de vocês são radicais assim? Não, Lucas, boa parte deles é asfaltão mesmo, que esse aqui hoje tá top demais, top demais. Vamos pela graminha aqui, ó, bem de boa. Ih, show de bola. Escorregando um pouco ainda, o Fabião deu uma derrapada aí. Chegar lá no asfalto, a gente limpa bem aí os pneus das motos, né, com a tração do asfalto. Bom, eu não vou... Vai, 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 vai. Vai lá. Aí. Vamos ter uma distância boa aqui um do outro. E vamos iniciar a nossa descida do Pico do Lobo Guará. As fortes emoções aqui na vinda do rolê. Muito off-road gostoso. E Classic, mais uma vez, encarando, topando qualquer terreno, deixando muita moto aí, comendo mosca. Cara, mais uma vez, graças a Deus eu não vim com a Interceptor, senão, o pneuzinho liso dela, provavelmente, ia dar ruim. É, vocês acham que é fácil? Fácil não. Mas a gente anda. A gente vai avançando. Não pode parar. Devagar, mas devagar e sempre. Não pode parar. Agora eu vou falar pra vocês também, hein. Classic aqui, meu amigo, minha amiga, só com pneu misto, viu. Esquece o pneu aí que vem nela, original, vai derrapar, vai ficar. Assim, se você vier com o tempo seco pra esse lugar, super de boa, super tranquilo. Qualquer pneu encara, mas Classic com pneu original aqui, nada ruim. tem que ser pneu misto. Partezinha de asfalto, já aproveito pra tirar a terra dos pneus. E vamos voltando. Cara, viemos super rápido, são meio-dia e dez, agora a gente saiu, praticamente, quase dez horas de São Paulo. Não, nove e meia de São Paulo. E temos aí de boa decidir as íngremes, que no primeiro momento aí do vídeo eram subidas íngremes. E muita diversão aqui pra gente. Que lugar maravilhoso pra você se testar e testar os limites aí da sua Classic. Não é à toa que de todas as motos aqui, as Classic foram as primeiras que chegaram aqui. Né? Então, uma line vai bem, total, mas gente, Classic, que não é o projeto dela, andar de uma forma assim, cara, é, é muito bom. Muito bom. muito torque na subida e aí na descida agora vamos nos alinhando aqui. O Lucas deu uma derrapadinha. eu não entendi a derrapada do Lucas aqui não, hein. Mantendo primeirinha, sempre procurando entrar aqui na, andar na parte do Cascalho. Vai lá, Lucas, vai lá. Opa, desculpa aí, gente. Escapou. Escapou de novo. Parte que está mais molhada, mais melada, mas mantendo aqui no, na metade aqui onde tem mais Cascalho, o resto de asfalto aqui vai, vai bem. Na verdade que essa parte está asfaltada, cara, que desceu tanto carro lá da hora que a gente chegou, que os carros trouxeram aí toda a terra pra cá. Né? Mas, vá bem, né? Vá bem, né? Vá muito bem, né? Vai lá, vai lá. O que que eu vou andar num asfalto sem graça se eu posso fazer off-road com a Classic? É ou não é? Eita, beleza! Eita, beleza! Show! Fortes emoções, fortes emoções. Mais uma descidinha íngreme, curvinha aqui, 90 graus. e vamos que vamos, vamos na suavidade da leitona, meu filho, na suavidade da leitona. Vai lá, Lucas, sem medo, véi. Aí, garoto. Só espero que a André e o Marcelo estejam esperando a gente ainda. Mandei uma mensagem pra ela, falando que a gente já estava descendo. Vamos ver. Acho que sim, né? Caramba, meu, eles pararam bem antes mesmo. Aqui não tem galho, cara. Aqui é meter um freio motor bem ajustadinho em primeira, vai vendo o caminho, calculando aí o risco. Vai que vai ser sucesso. Já é. Procurar não ficar exatamente na mesma linha aqui do do Lucas, né? Aqui o asfalto vai de boa. Aqui é um asfalto aqui que tem tanto carro que passou que está com terra também. Cara, graças a Deus eu não vim com a Interceptor, véi. Não pelo motor, mas pneu ali, meu amigo, eu não tinha conseguido, não teria conseguido concluir esse passeio. Sério mesmo. Obrigado, meu Deus. porque eu estava com vontade de vir com a Interceptor aqui para fazer o teste com ela. Cara, o coração apontava, vai com a Classic, vai com a Classic. Coração nesse Deus, né, cara? Deus fala, Ele tem o melhor para nós, né? Sempre. Está aqui a prova. Para mim, ia ser um passeio frustrado, os caras iam subir. na hora lá que a gente deixou as moças caírem também, talvez eles não iam conseguir concluir e passei a ser frustrado por eles também. Então aí, um ajudando o outro. Estamos voltando. Eu falei para eles, a descida vai ser mais suave do que a subida. Os caras não acreditaram em mim. Aí, está sendo. Vai lá, Luca, solta esse freio, meu filho. Freio motor, freio motor. Mais um, 4x4 subindo. Vamos aqui pela beiradinha. Lucas vai ter que ir um pouquinho para frente aí. Alô? Cara, a hora que a gente chegou lá, o povo que estava com o carro desacreditou. gente, qual que é o espanto, pô? É azeitona andando aí. Para vocês não conhecem, não sabem do que que a azeitona é capaz. Opa! aqui foi um pouquinho tenso. derrapadinha. Põe na cãibra na perna por causa do mau jeito. Mas estamos indo, cara, estamos indo, bicho. Está pensando o quê? Aqui é classic 500 verde, meu filho. bugosa eitona. A dama de ferro, cara. Está achando o quê? Isso aqui não nega aventura, não, tiozinho. Lógico, com prudência, sofisticação, biografia. Ah, tem um nome azelar, né? É isso aí. Opa! Vai, vai de boa, tranquilo, cara. Vai lá. O casal assustou, ficou me olhando, mas não, vai lá. Enfrenta. Vai na cara, coragem. Está pensando o quê? Na vida, a gente não tem tanto off-road também, tantos desafios, a gente anda, acha que está bem, dá uma derrapada. É tudo uma questão de ir se organizando, cara. Ficou a Deus na frente, gente, vai tudo em bem, vai tudo em ordem. Não tem erro. no pará lá, eu vou colocar de novo o celular para carregar. Finalmente, pelo jeito, estou com o carregador que não vai me dar dor de cabeça aí com o estator. mas eu já vou essa semana deixar a moto lá para o Milton fazer a revisão dos 36 mil para mim. Milton tem dicas importantíssimas aí sobre o óleo, nível do óleo com relação ao estator. tem que colocar um tiquinho a mais, mas aí eu vou deixar para ele trazer essa informação para a gente no vídeo da revisão dos 36 mil quilômetros rodados. e tem gente ainda que fala que eu tenho sorte com a moto. Cara, é muita falta de informação, velho. Aliás, é muita, a ele é excesso de desinformação. Esse povo que fica se informando com esses fracassados, esses haters aí que fazem videozinho para ganhar público barato, só falasneira, só. Não é nada para ninguém. te convido aí de verdade se você está inscrito em um desses canais aí, sai fora, meu amigo, sai fora, minha amiga. Alerta, você está sendo enganado. Quem realmente bota a moto para rodar igual eu tem propriedade para falar. Esse bando de Zé Ruela aí. Bando de miliciano de Itaumanja. mas vamos em frente, vamos em frente que tem terreno ainda. Aí estava bem cheio de lama, mais um pouquinho mais molhado, tinha que descer da moto para desatolar. então, se você tem dúvida se a Classic encara um off-road, mostra esse vídeo. Aliás, se você conhece alguém que tem dúvida que a Classic encara um off-road, mostra esse vídeo. Se você tinha dúvida, continue assistindo e compartilhe. Quem me refuta? Ninguém me refuta. Eu ando com a moto, eu mou a moto. Eu uso a moto. Não para ficar dando voltinha em corredor aqui do Avenida do Estado, andando lá pertinho do Detran, né? Essa turminha aí. Vou ficar dentro de casa falando um monte de groselha com fundo verde atrás, um cromo aqui. Olha o pézinho, olha o pézinho. só aí, moçada, terminando aqui, nosso off-road extremo em extrema. Esse aqui que vos fala usa a moto de verdade, não se deixe enganar. Com esses isentores se fingindo de honestão. Essa turma não sai de casa, moçada. Você se inscreva aqui no canal, ative o sininho. Esse aqui que vos fala que realmente coloca a Classic Interceptor pra moer pra usar no extremo aqui. E bora rodar. Siga a gente no Instagram, no Spotify e se inscreva aí no canal. Bora rodar, moçada, valeu pela companhia. Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Abençoada, abençoada. Falou e até o próximo vídeo. Se assim, Deus permite. e se inscreva no canal. O que é isso?